Por favor, só um momentinho. Tudo bem? Você gostaria de estar experimentando a nova água aqui, saborizada, japonesa? Você gostaria? Ela repõe todas as vitaminas que você tira assim na corrida, sabe? Todos os sais minerais que você pede, você ganha nessa água. Se você gostar, você pode vir aqui tomar a hora que você quiser. Colocar mais... Oi, Val. Oi, estava falando de você agora. Nossa, suei agora, hein? Olha assim, olha aqui. Olha só a nossa água. Tá fazendo sucesso a nossa água. Viu? Deixa eu completar aí, Val. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Direto da ponte. Gostoso. Você tá louca? O que, não? Suor pra me beber? O que que tem? Essas minerais. Ui, você é louca. Suor. Suor, tudo tá curada. A pessoa aperta ali nela, no copo dela. Vem cá. Que isso? Que isso, menina? Nossa, f***. Volta aqui. Olha, estressada. Olha, estressada. Nossa, só porque ele bebeu suor. Oi, meu amigo. Oi. Posso falar um momentinho? Oi? Você gostaria de estar experimentando nossa água saborizada, sabor japonesa? Ah, sim, claro. Você que corre, você corre toda hora aqui? Corre toda hora. Então, isso daqui é bom pra repor todas as vitaminas que você perde nessa corrida. Ela tem sais minerais, ela é ótima pra não dar cãibra, sabe? Pode experimentar. Nossa, a energia, você tomou, já começa... energético total ela é também. Não é saborosa? Muito bom. Se quiser mais, depois você passa aqui pra tomar. Oi, Flam. Oi, querida. E aí, a nossa agora tá fazendo sucesso? Aqui, ó. Você trouxe uma bem suada, né? Muito bom. Tô bastante... Suada, f***. Brincadeira comigo, não. Não, eu não falei pra você. Nossa, grande, não se morre. Vitamina, você tá louca. Vem pra saúde. Você tá com uma pizza desse tamanho, tá com... Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV.